Vamos falar sobre as eleições municipais aqui em São Paulo. Olha só essa notícia. Segundo o jornal Metrópolis, depois de pesquisas, o Palácio do Planalto, o governo federal, vê chances reais de vitória de Pablo Marçal na eleição à Prefeitura de São Paulo. Ministros de Lula que dão expediente no Planalto consideram o candidato do PRTP competitivo e dizem que Marçal pode ganhar, abro aspas, se não for destruído, fecho aspas. O que nos diz, consta desses levantamentos internos, dessas considerações... Essa honestidade da esquerda é moda, né, mas assim ele pode ganhar, por isso que a gente vai destruir ele. Óbvio, e democraticamente, se não ele ganha. Feitas pelos petistas. Bom, é óbvio que o Marçal tem chance. As últimas pesquisas já mostrou ali o bololô todo, ele crescendo, o Nunes caindo, não tem a menor dúvida. Na minha avaliação, e esse tem sido o assunto principal do Brasil, e eu acho um equívoco isso, já tentei me manifestar hoje, escrevi sobre isso na Gazeta do Povo, a prioridade é impedir o Boulos na Prefeitura de São Paulo e derrubar o Alexandre de Moraes do STF com o impeachment. Essas são as prioridades, tem uma manifestação chegando, mas o Brasil é isso. Concordo plenamente com o Constantino, cara, tá? Fiz um react aqui do Gustavo Gaia, falando, não, tem que esquecer a eleição de São Paulo. Pô, como assim esquecer a eleição de São Paulo, velho? Porque a gente tem que focar no Alexandre de Moraes, tem que focar nos dois. Tem disputa territorial, dentro da direita, tem ego, tem vaidade. Não tem atenção? Confiar da genuinidade do Marçal é legítimo, se incomodar com o Bolsonaro apoiando o Nunes é absolutamente legítimo, todo mundo sabe que ele fez isso, seja por um cálculo político eleitoral dele, seja por pressão do Valdemar, mas não tem nada a ver com os princípios da direita, isso seria colocar o Salles, nosso colega de bancada aqui como candidato. Então ficou aquele gosto amargo, mas muita gente justifica, mas a direita não é gado, não tem dono. E eu acho que a família Bolsonaro... Pra mim foi uma questão do Salles não ter capilaridade, né, pra conseguir votos suficientes. Quem acha que ele teria a mesma corrida que o Marçal tá tendo? Eu acho impossível, mano. Errou no tom, errou em apoiar o Nunes da forma que a gente tá apoiando. Amo o Salles, ó, coraçãozinho, coraçãozinho, beijinho, beijinho. Mas, gente, pelo amor de Deus, achar que ele ia passar o Boulos e o Nunes ia pro segundo turno, eu acho que o Bolsonaro fez um cálculo e falou, não vai dar certo, e é isso, eu não acho que foi, porque, ai, não, vamos vender minha alma pro Centrão, tchutchuca do Centrão. Pelo amor de Deus, né, mano? E no tom, depois, na reação ao Marçal, ficou um negócio estranho. A gente quer ver a energia de todo mundo concentrada contra o Boulos. Ele é a verdadeira ameaça, em que pese a incógnita rondando o nome do Marçal. Mas, óbvio que ele tem chance concreta, ele tá sabendo navegar, ele é bom nisso. Comunicação nas redes sociais, influência, se destacar mais e mais. Ele tá usando tudo isso pra crescer ainda mais de nome, ficando nacionalmente conhecido mais ainda. Ele explora bem isso, aí vem lá a Tabata Amaral e pede a censura dele. Aí vai a Carmen Lúcia e retira lá da gaveta um troço que pode acabar impugnando a candidatura dele. Quer dizer, todo mundo tá percebendo ele como o antissistema, que o Nunes não é. Então, tudo isso tá gerando intriga, a direita tá se digladiando e o Boulos tá achando graça, né? E tá esquecendo... Desculpa, porque eu não acho que o Boulos tá achando graça, não. Porque é ele que tá perdendo votos pro Marçal, cara. Muito mais que o Nunes tá perdendo votos pro Marçal. Tem um pouquinho de lado o Alexandre de Moraes, que deveria ser a prioridade. Dia 7 de setembro não é uma manifestação bolsonarista. Eu achei ótimo quando o Bolsonaro convocou. Agora, o Silas Malafaia falar que o Marçal tá proibido, ou sei lá, não vai. É um erro. Tem que ir na manifestação. Tá vendo, essa manifestação todos os dias me dá gatilhos, velho. Primeiro, porque é na porra do mês do que vem. Aí depois eles falam pra mim... Nossa, o povo perdeu o foco, né? Ninguém tá falando da manifestação, né? Por que será, né? Porra, né? A gente esperando o Vernevaldo postar mais alguma coisa, não é mesmo? Aí depois tem essa de que tem dono agora na manifestação do 7 de setembro. Ah, ela faz. Você escolhe quem que pode ir. Que legal, né? Posso ir? Quem mais pode ir? Faz a listinha de quem pode e quem não pode. Se é o dono, é... Puta merda, mano. Eu falo, a direita, tem pessoas muito boas. Tem pessoas muito boas e intencionadas, mas também tem pessoas da pessoa burra, mano. Isso pra supor o melhor delas, velho. Quer dizer, minha opinião, mano. A manifestação do 7 de setembro, qualquer um até de esquerda. Lógico, pera. Se for charlatão, se for coach, pode qualquer um, desde que endosse a pauta única. Pedir o impeachment de Alexandre de Moraes. Nós não queremos que os isentões voltem atrás. Nós não estamos elogiando o Estadão que fingiu que até ontem o Alexandre de Moraes atuou dentro da lei. Então, pô, a própria Folha de São Paulo é o jornal que trouxe o furo de reportagem da Vazatoga. O Glenn Greenland, que é um sujeito de esquerda. Então, de novo, eu quero serrafileira com qualquer um que peça a cabeça do Alexandre de Moraes. Metaforicamente. Tem que explicar essas coisas porque o boatos.com teve... E aí, Constantino? O Pavinato pode ir? O Pavi Viu pode ir? Tem que dizer que eu não disse que o Alexandre de Moraes estava num motel de fato com o Alexandre Frota. E acreditem, se quiser, normalmente eu tiro o sarro da turma da imprensa que vai checar a meme, né? Mas dessa vez teve muita gente da direita que acreditou. Vieram me procurar, um monte de gente aqui. Rodrigo, você disse mesmo isso? Meu Deus do céu. Estava traindo a esposa, a Constituição. E teve gente que achou que eu estava falando, literalmente, que ambos Alexandres estavam lá. Meu querido, tu fala uma coisa. Sabe quantos canais de corte vão fazer um vídeo sobre o que você está falando, mano? Inclusive, eu caí nesse bait e cliquei também. Talvez pela figura um tanto peculiar, sujêneres do Alexandre de Frota, né? Que no passado estaria, mesmo com qualquer um, pagando ou filmando um filme que fosse num motel. Mas não, eu não disse nada disso. Era uma figura de linguagem, gente. Então, todos têm que estar unidos agora em prol dessa agenda. E aí fica o quê? Picoinha, disputa de território. Quem é dono da bola da direita? Eu não estou nessa. Eu não tenho partido político. Eu não sou político. Eu não sou bolsonarista, muito menos marçalete. Eu sou um cara que está há 20 e tantos anos defendendo mais ou menos as mesmas bandeiras, com uma baita coerência. Nas vezes que eu mudei de opinião, eu expliquei. Eu me tornei mais conservador. Eu não tenho político de estimação. Tudo que tentaram me reduzir num quadrinho, me difamar, né? A turma da mídia, meus pares do jornalismo, militantes, eles estavam fazendo diante de um espelho. Eles são pena de aluguel? Eles são militantes? Eles têm político de estimação? Eu não tenho. Meu compromisso é com o Brasil. E está difícil ficar animado com o Brasil. Quando eu vejo a direita, grupos que eu participo, há três dias só falando de Marçal ou Nunes. E uma manifestação chegando aí para pedir o impeachment do Alexandre de Moraes. O Gustavo Gás... E quantas vezes a gente vai precisar repetir porque é merda na mês que vem, mano? É porque eu acho que, na real, eu acho que ele sabe alguma coisa. Ele sabe o calendário do Verdevaldo, que ele vai soltar alguma bomba na pré-véspera do negócio. Eu estou começando a acreditar, velho, porque só pode ser isso, mano. Ele tem feito boas análises nesse sentido. Eu gosto. Então, de novo, sim, Marçal tem chance. Muita gente que está detonando um ou outro vai morder a língua e engolir sapo se tiver segundo turno. Porque se for Nunes e Boulos, eles vão fazer o quê, Marçalete? E se for o Marçal e o Boulos para o segundo turno, bolsonaristas? Vocês vão fazer o quê? Continuar atacando da forma que a família está atacando? Parece que deu um recuo, né? É o que disse a Mônica Bergman. E hoje eles estão mais quietos mesmo. Então, um pouquinho mais de sangue frio, um pouquinho menos de ego e de disputa territorial e um pouquinho mais de compromisso com a nação. Todo mundo. Que tal? Eu acho que é uma boa. Bom, e o Consta falou dessa ação da Carmen Lúcia. Foi o seguinte. A presidente do TSE, que é a ministra Carmen Lúcia, destravou uma ação que pode destituir a candidatura do Pabllo Marçal, implodir a candidatura dele. Esse caso estava parado havia 20 dias no gabinete da ministra e, na verdade, ela abre espaço para que sejam tornados Nunes os atos do atual presidente do PRTB, porque foi feito pela juva do Levi Fidelix, que foi o criador da legenda lá atrás, e agora ela quer ter sido feito pela qual o presidente, e, enfim, na ponta da linha, isso poderia abarrar, acabar com a candidatura do Pabllo Marçal. E aí, Salis, queria te ouvir sobre isso, sobre essa preocupação do lado do PT, como a gente mostrou aqui, dos ministros de Lula, mostrando pesquisas internas, preocupados com o avanço do Pabllo Marçal e também essa ofensiva judicial, esse cerco que ele vai estar sofrendo. Veja só, Abraão, eu acho que o assunto, ele é um assunto que, primeiro, concordar aqui com o Rodrigo, de que, nesse momento atual, está se dando pouco destaque para a manifestação convocada para o SEC que você teve. Eu acho que esse é um assunto de enorme importância, porque diz respeito a princípios fundamentais e a questão de respeito à Constituição devido ao processo legal, essas mensagens que vem, essas matérias que vêm sendo veiculadas pela Folha, elas são de enorme importância, relevância e preocupação e isso não pode ser deixado no plano. Dito isso, ao contrário do Rodrigo que falou, e eu sou amigo do Rodrigo há muitos anos, então eu tenho a liberdade de reiterar isso, o Rodrigo falou que não é bolsonarista nem marçalista, eu, ao contrário, sou bolsonarista, eu não sou marçalista, aliás, nós participamos aqui da entrevista que fizemos a ele, numa cobrança, inclusive sobre essa questão de direita e esquerda e tudo mais, mas não há dúvida de que ele, com a sua capacidade de comunicação, conseguiu um destaque, conseguiu enfrentar bolos no debate, conseguiu enfrentar uma série de coisas no debate, tanto que a turma correu dele no debate. Então, se de um lado, nós somos de direita e eu, em especial, sou bolsonarista, quando isso de ninguém, mesmo tendo ido para o Partido Novo, eu digo isso em todos os lugares, tanto que é brincadeira. Inclusive, a gente foi para o Partido Novo também, tá? Não sei se a gente já está afiliado lá, depois eu tenho que checar, mas vamos tentar aí, né? Porque o PL não tem esperança nenhuma mais, esquece o PL, tá? O que eu faço na internet é o Novo Naro, o Bolsonovo e tal, porque agora a minha turma do Partido Novo é a turma que gosta do Bolsonaro, que apoia o Bolsonaro e assim entendo o que tem que ser. Mas dito isso, não há dúvida de que ele tem uma capacidade muito grande de comunicação, tem tocado em pontos muito verdadeiros do ponto de vista do cenário político eleitoral, e eu não gosto quando ele faz comentários assim meio provocativos ou meio irônicos com o presidente Bolsonaro, claro que é o estilo dele, mas eu não gosto. Eu, por exemplo, não gosto, não me sinto bem. Acho que isso é uma coisa que não deveria fazer, dispensável e tudo mais, até porque o Bolsonaro é o grande líder da direita e não faz sentido ter esse tipo de brincadeira com o Bolsonaro, ainda que seja com o intuito de fazer, digamos assim, um pouco de marketing em cima. O Bolsonaro recebeu, deu a ele lá aquela medalha dos três Is, não sei das quantas, recebeu, recebeu, ele mesmo tem vinculado aí as imagens de que ele, na campanha de 2022, foi lá gravar vídeo com o presidente. Acho que essa discussão dele com o Carlos, que é um cara que eu gosto muito, o Carlos é um cara super perspicaz e tal, essa discussão dele com o Carlos não ajuda, como o Rodrigo bem colocou aqui na direita, fica se degladiando em praça pública. Agora, tem um outro, tem uma outra questão aí nas redes que tem circulado, que é dizendo não, o cara está do lado do Alexandre Moraes, menos, né? Saiu a matéria, acho que é até objeto da nossa pauta aqui agora. É importante lembrar que quem é o coordenador de campanha do Ricardo Nunes é o Rodrigo Garcia, que é o melhor amigo do Alexandre Moraes. Então, assim, quem levou o Ricardo Nunes para a prefeitura foi o João Doria, que foi politicamente arco inimigo do Bolsonaro, e creio que é até hoje. Então, assim, essas acusações não são boas. Eu acho o seguinte, nós temos sérias dúvidas sobre essa veiculação do Marçal na direita e tudo mais, tanto que questionamos aqui no Bradó. Por outro lado, o Ricardo Nunes, e aqui é importante lembrar isso, tem um baita de um vice, que é o Melo Araújo, que é amigo nosso. Então, também temos ali uma, vamos dizer, um elo, né? Para além disso, tem a Marina Helena, que é uma boa candidata. Tem um pouco percentual, está começando na política, mas representa uma visão liberal importante. Então, assim, é preciso ter esse equilíbrio de entender, como bem colocou o Rodrigo, que o objetivo maior é ganhar do Boulos. Exatamente é ganhar do Boulos. O Boulos representa um grande risco para todos nós. Mas, não será atacando uns aos outros desse jeito que a coisa vai se resolver. Eu repito. Eu já discordo um pouco, cara. Eu acho que a direita tem que se atacar todos antes do dia e falar só da própria direita. Cara, quantas vezes a gente promoveu aqueles imbecis que faziam fake news sobre a direita, mano? Todas as vezes. A direita precisa todo dia ter debate, não só assim, ó, passar a bola um para o outro para falar mal do Moraes. Vamos debater coisas, vamos debater pautas, vamos debater projetos, vamos debater constituição. Tem que debater, debater, debater mais internamente, mano. E muito mais, velho. Eu gostaria muito que isso acontecesse, mas eu não vejo acontecer tão cedo, tá? A direita parece um chá de comadres, assim, né? Você acha que o Moraes é um ditadouro? Nossa, eu acho que ele é muito ditador, né? Nossa, ele é muito ditador mesmo. Você acha que ele rasgou a constituição? Nossa, eu acho que ele rasgou a constituição. Eu queria ter sido candidato. Acho que a direita merecia ter um candidato. Se tivesse um melhor que eu, colocasse esse que fosse melhor que eu. Se não tem um melhor que eu, ia eu mesmo. Essa babaquice de ficar dizendo, olha, o Tarcísio perdeu do Haddad, o astronauta perdeu do Márcio França, o Bolsonaro perdeu do Lula. Isso é ridículo. Isso é ridículo porque não se deu a capital. Naquela eleição de 2022, eu era candidato a deputado federal, fui o terceiro mais votado da cidade, não se deu a capital, a atenção, o foco que poderia ter sido dado. Por várias razões, porque não tinha gente ali no momento para fazer as agendas de campanha. O Bolsonaro estava rodando o Brasil inteiro. O Marcos Pontos é um cara mais votado para o interior. O Tarcísio também fez mais campanha no interior. Então, assim, essa frase de que um não perdeu, o outro perdeu, o outro perdeu, o outro perdeu, então, portanto, o Salles ia perder também. Essa frase é balela, é balela. Porque o João Dória ganhou na capital. Então, assim, nós, com toda a força que nós temos, nós temos mais força que o João Dória. Não tem cabimento isso. Nós poderíamos ter ganho na capital. Agora já passou, enfim. Mas acho que essa grande, essa luta intestina que se estabeleceu, ela é ruim. O sistema, né? O sistema sabe se proteger. Porque o sistema gosta de coisas para fazer negócio. Essa é a verdade. O sistema gosta de candidatos e alianças que lhes permitam sobreviver dentro do mundo dos negócios na área pública. Basta você ver, historicamente, como os candidatos do sistema distribuem cargos, distribuem espaços, distribuem coisas para se manter no sistema. E a direita, e é importante dizer isso, a direita, a direita verdadeira, honesta, com uma visão conservadora, que não admite alianças espúrias e coisas, etc., essa direita, inclusive o presidente Bolsonaro, é o principal alvo disso que eu vou dizer aqui. Ele foi atacado pelo sistema até dizer chega. Justamente porque ele é o que eu estou dizendo aqui. O cara que se colocou, não loteou os ministérios, fez uma série, colocou para frente no Brasil, uma série de avanços institucionais. E é por isso que o sistema trabalhou para expulsá-lo. O sistema trabalhou para expulsar o Bolsonaro da presidência. O sistema uniu, quando você vê os empresários que se uniram com determinados jornalistas, com determinados meios de comunicação, com determinados banqueiros, com determinados políticos, os caras se juntaram para dizer nós temos que tirar o Bolsonaro de qualquer jeito da presidência. Foi isso que aconteceu. É isso mesmo. Então, quando eu vejo alguém lutando contra esse sistema, eu sou obrigado a dizer, olha, que vença o sistema. Porque é ruim você ter uma metodologia na seara política que não deixa as pessoas de bem, e eu não estou definindo um A, B ou C aqui, eu estou citando um exemplo que todos nós, pelo menos da direita, nós enxergamos e continuamos enxergando até hoje, que o sistema se juntou para ferrar com o Jair Messias Bolsonaro. O sistema expulsa as pessoas de bem da política. Então, lutar contra o sistema é algo meritório. Agora, isso não quer dizer que a gente vai virar e falar assim, não, olha, qualquer um que venha lutar contra o sistema tem integralmente o nosso respaldo. Então, mas é preciso realmente, como bem colocou o Rodrigo, equilibrar todos esses pontos. Bom, e falando ainda da eleição aqui em São Paulo, hoje, Tabata Amaral acusou o Pablo Marçal sem apresentar provas de ligação com o PCC. Ela voltou a associar o candidato do PRTB à facção criminosa em um vídeo que foi publicado em seus perfis nas redes sociais. A congressista afirma que espera o escote no debate, que vai acontecer no próximo domingo, às seis horas da tarde, promovido pela TV Gazeta. Tem até aí um trecho do vídeo, é isso, né, Claudio? Então, uma imagem ali, né, um recorte, um trecho do vídeo em que ela coloca ali as três letras da sigla PCC com a associação, a imagem do Pablo Marçal, Pablo, coach criminoso, representando as três letras. O que nos diz, como está dessas acusações? A Tabata só tem alguma relevância no núcleo da elitezinha culpada, da Vila Madalena, nos jardins um ou outro ali, né, ricaço entediado. Aliás, ela numa entrevista foi perguntada, né, mas por que você não cresce e o Marçal cresce tanto? Não, porque eu não sou conhecida, né. Mas, de novo, quem é a Tabata Amaral que faz essas denúncias levianas? Querendo bancar a Kate Mahoney, acho que foi o próprio Salles que puxou essa, da cartola, né, hoje. A gente entrega a idade assim, hein, Salles, Kate Mahoney. Mas, quem é essa nova personagem, né, Brava, que criaram? Bom, é aquela que diz que o Maduro é um ditador e é inaceitável o que ele fez, mas que se orgulha toda de sair ao lado na foto do Lula e da Janja, e que apoia o governo Lula, que apoia o Maduro desde sempre. E hoje está fingindo um afastamento, mas é um teatro ridículo, todo mundo sabe, né. Ele ganhou tempo pro Maduro, o Maduro já deu mais golpes, e ele daqui a pouco vai entubar e vida que segue, porque foro de São Paulo, gente. O Lula tem cordão umbilical ligado com a ditadura venezuelana. E a Tabata finge que não viu, pra se vender como uma democrata, né, moderada. Então, tudo nela é fake. Tudo na Tabata Amaral, além da chatice, é a única coisa que não é fake. Ela realmente é chata, isso é visível, e isso é o único lado genuíno dela. Mas o resto é tudo fake. Ela é um produto embalado de marketing, com dinheiro do bilionário, com media training, com esse tipo de videozinho que ela gravou agora pra bancar aquela que vai enfrentar o PCC, e os diálogos cabulosos do PCC com outra turma, que aí tem comprovação. Quem é que consegue subir favela, a justiça, o TCE, proibiu de usar o boné, né, que ele mesmo usou. Por que não podia usar na campanha? Ele mesmo usou, orgulhoso, o CPX. Quem é que consegue usar boné do CPX e subir favela dominada pelo crime organizado, comando vermelho no caso, sem escolta policial? É o Marçal? Eu nunca vi. Eu nunca vi. O que eu vi é uma denúncia que estão fazendo aí em relação ao cacique do partido. Bom, infelizmente, não pode candidatura avulsa nesse país. Vocês, da esquerda, são contra. É ou não é? Então você precisa de um partido. Você acha que o Bolsonaro tá feliz pra burro com o Valdemar no PL? Ei, esse é o partido da direita. O Valdemar? Claro que não, né? Então vamos parar de forçar a barra. Mas eu sei que eu tô pedindo demais pra turma da esquerda. O que seria da esquerda radical, da para-choque de comunista, que é a Taba Tamaral, sem forçar a barra? Não é mesmo? Possível. Moçaliz, e nesse caso do vídeo da Taba, eu fico curioso pra ver se a resposta da justiça eleitoral vai ser proporcional, né? Porque quando o Marçal fez a insinuação de que o Boulos era o cheirador de cocaína, e apontou o dedo no debate, falou de comedor de açúcar, ele teve que retirar os vídeos do ar, as postagens foram proibidas, o assunto foi barrado. Agora a Taba também fez acusações contra o Marçal, acusações também graves. Vamos ver se vai ter alguma resposta parecida. Não é nada. Mas é, esse vídeo da Taba tá aí, eu até fiz, como o Rodrigo falou aqui, eu fiz essa postagem que ela tá se achando a Kate Marron, né? Colocou um casaco de couro, começou a falar grosso e tal. Estagiário é da Americanas, né? Pelo amor de Deus. Então, encher a nossa paciência aí com esse tipo de coisa. O fato é o seguinte, né? Se houver de fato uma relação, se houver de fato uma relação dos integrantes do partido com o PCC, tem que ser revelado e tem que ser punido. Não quer dizer que o candidato tenha. Se tiver também, tem que ser do mesmo jeito. Mas pode ser que não tenha. Esse presidente do PRTB foi em Brasília convidar todo mundo pra ir pro partido assim que ele assumiu. Convidou todo mundo, eu inclusive, convidou um monte de gente pra ir pro partido. Então, essas coisas em Brasília, você tem que tomar muito cuidado, realmente. Porque você não sabe quem são as pessoas. Você não sabe quem são as pessoas. Eu, quando migrei agora pro Partido Novo, uma das tranquilidades que me data no Partido Novo é que eu tô cercado de gente decente, tô cercado de gente honesta, tô cercado de gente que você pode sentar junto com a pessoa na mesa e deixar a carteira e ir no banheiro. Então, essa é uma grande vantagem. Ah, mas é que o Partido Novo é chato, não sei o quê. Porque, não, o chato maior foi embora, que era o Almoedo. Agora, a turma que ficou lá, que é muito boa, a gente correta, e a gente vai treinando aí a fazer política. Tô apostando aí também, mano. É, vai treinando. Agora, essa é a parte boa. Eu não conheço ninguém. Caráter das pessoas, você não muda. Sou que conhecer, inclusive, ó. Sou que conhecer aí, tá? Fala de nós. Manda um salve aí pra... A de Salles, certo? Que a gente deu toda a lei, ó. Falou, ó, tem menino aqui, ó, ajuda ele. Você ter gente decente do teu lado, preparada, tal, etc., é um passo fundamental, é uma base fundamental. Daí por diante, você vai ajustando, vai tornando as coisas menos laranja, mais verde e amarelo, e vamos em frente. Mas a importância de tudo isso é você ter a certeza que você tá ao lado de gente, que você pode confiar a gente que é decente e tudo mais. E, infelizmente, infelizmente, a política brasileira, eu tenho dito isso há muito tempo, aqui no programa, no Braddock Show, tem programas lá atrás, no início do Braddock Show, mais de ano atrás, tem programa lá em que eu dizia, o PCC já entrou na política. Não é que o PCC entrou na política do PRTB, não. O PCC entrou na política de verdade, de verdade, né? E sustenta essa turma da política através de esquema de transporte público, de lixo, de máfia de asfalto, de máfia de iluminação, máfia de caçamba, esquema em subprefeitura. Tá, sim, de PCC na política. Então, precisa realmente ter uma ação enérgica contra isso. Longe de mim, jamais vou concordar com qualquer tipo de coisa que dizia, não, vamos relativizar. De jeito nenhum. Mas também não pode achar que só porque saiu uma matéria, o candidato tem ligação. Se tiver, pau nele. Se não tiver, deixa andar. Vamos ver o que acontece. Na descrição, precisa fortalecer o Braddock Show no like. E até a próxima. Tchau, tchau.